Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada. A gravação privada é eu analisando o seu relato, com as suas particularidades, ouvindo a sua história, não tem fila de espera, tem as informações sobre o treinamento emocional, as informações sobre os meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, está tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dela que diz assim. Olá, André, me chamo Tal, gostaria muito de contar minha história para você. Talvez você possa me ajudar. Gostaria muito que não falasse meu nome nesse vídeo. Jamais, meu anjo. Tudo começou da seguinte forma. Há mais ou menos três anos atrás, conheci uma menina e acabei me envolvendo com ela. Só que, na verdade, eu era casada e ainda sou. Eu estava casada há quatro anos. Estava com conflitos em meu casamento. Pois achei que minha namorada estava me traindo. Aí, por fim, acabei conhecendo esta menina. Mas, de início, não fiquei com ela. Só foi amizade mesmo. Só que o tempo foi passando e eu ainda estava com a minha dúvida. E depois de dois meses, acabei ficando com a menina. Foi só um beijo, nada mais que isto. Mas ela gostou, assim como eu. Mas eu não achei certo eu ficar traindo minha namorada. E então resolvi terminar com ela. Pois já havia a minha desconfiança e mais isto. Então acabei me envolvendo mais ainda com esta menina. Estava feliz com ela. Mas eu não gostava dela, pois eu ainda gostava de minha namorada. Ei, mas é o fogo no toba, né? Não sabe o que quer. Sai para fazer uma aventurazinha. Prefere acreditar que a namorada te traiu. Porque assim é mais fácil você acreditar nisso. Assim você tem motivo para pular para a aventura. Pula para a aventura. Não é aquilo que você quer. Então, ah, eu ainda gosto da minha namorada. Até que, um certo dia, fiquei sabendo que minha namorada já estava com outra pessoa. E fiquei mal com a situação, pois eu estava com uma pessoa legal, que no momento estava me fazendo muito, muito feliz. Mas, infelizmente, não conseguia gostar dela. Mesmo sabendo que ela era a pessoa que eu mais precisava naquele momento. É, está vendo? São concepções para mim de que já estão erradas. Era a pessoa que eu mais precisava naquele momento. Nos momentos difíceis, eu preciso de mim. Eu preciso do meu suporte, eu preciso estar enraizado em mim. As outras pessoas, elas podem me ajudar. Mas, não nesse caso aqui. Uma nova pessoa, para eu me escorar. Então, por fim, acabei terminando com ela e fui atrás da minha ex-namorada e voltamos. Mas, hoje, depois de três anos, me arrependi de ter feito isso, pois sinto que eu hoje estaria feliz com ela. Ah, tá. Pois, no meu relacionamento, não sou. Há uns quatro meses atrás, acabei reencontrando esta menina. Ela me disse que estava casada, mas que também não era feliz. Me contou várias coisas sobre o relacionamento dela. E acabamos nos envolvendo novamente. Naqueles momentos em que estava perto dela, eu era a pessoa mais feliz desse mundo. Acabei falando para ela que daria tudo para que ela voltasse para mim, mas ela nunca aceitava, porque tinha medo que eu fizesse a mesma coisa novamente. Dois meses depois, se passou, e ela resolveu que iria me dar uma nova chance, pois ela também via que nós poderíamos ser felizes juntas. Então, resolvi que eu iria me separar para ficar com ela, pois eu sabia que eu queria ela. Chegamos até fazer planos, etc. Fomos ver até uma casa para alugar. Mas, sei lá, do nada tudo mudou e ela não queria mais. Chegou até dizer para mim não ligar mais para ela. Aí discutimos e ficamos sem nos falar por uma semana. Até que um dia ela resolveu me atender, aí começamos a conversar novamente, só que dessa vez sem nos ver. Novamente, depois de uns dias, ela disse que iria dar mais uma chance para o relacionamento dela. E eu falei várias coisas feias, inclusive que ela estava fazendo a escolha errada, porque ela não era feliz. Mas, mesmo assim, ela disse que iria tentar, mesmo sabendo que ela era infeliz. Disse que gostava muito de mim, também, mas que aquele não era o nosso momento, quem sabe um dia. Acabamos aquela história ali. Hoje faz exatamente dez dias que a gente não fala e nem se vê. Mas eu sinto muita falta dela perto de mim. Não tem um dia desses dez dias em que eu não sonho, que eu não lembre dela. Resolvi não ir mais atrás dela e fazer o que ela me pediu. Mas, engraçado de tudo isso, é que eu choro de saudades dela, coisa que nunca aconteceu. Eu gostaria muito que você me ajudasse com esta questão da minha vida. É complicado, eu sei, mas eu já não sei mais o que fazer. Não sei se ligo, não sei se deixo assim como está. Por isso, estou te pedindo essa ajuda. Conheci seu canal faz pouco e vi que talvez você possa me ajudar. serei muito grata. Bom, primeiro que eu vejo, minha querida, que você é extremamente carente. Nossa senhora, a carência salta pelos poros da sua pele. Carência, carência, carência. Ai, André, por que eu sou carente? Então, porque eu não sei. De onde vem, aí é assunto para... Teria que estar analisando outras coisas aqui da sua história, da sua vida, para tentar entender de onde vem essa carência. Mas, detecto sua carência só pela forma como você está conduzindo tudo isso aqui. Bom, primeiro toda aquela história, agora essa daqui. Eu não estou feliz com a minha namorada. Termina? Não está feliz? Termina. Isso prova e só mostra a sua carência. Quer dizer, eu não sou feliz, mas eu permaneço na situação. Porque então, ah, eu vou ficar sozinha, ai meu Deus. E eu, olha lá, eu não consigo estar na minha própria presença. Olha o que eu falei lá no começo. Ela era a pessoa que eu mais precisava naquele momento. A pessoa que eu mais preciso sou eu. Eu que preciso me posicionar, saber de fato o que está acontecendo, como eu estou me sentindo e me posicionar diante de tudo isso. Do que me escorar. Eu preciso me posicionar a partir de mim mesmo. Do que ficar me escorando em alguém. E é isso que eu vejo um monte de gente fazer. As pessoas adoram se escorar nas outras. Então você se escorou. Agora, está uma merda. Você não está feliz, está uma merda seu relacionamento. Fica aí chorando de saudade da outra. Mas está com a sua namorada ainda. Olha isso. Eu choro de saudade da outra. Carência, né, bem? Faço o plano de morar junto. Então, está vendo? Eu faço o plano de morar junto. Fomos até ver a casa para alugar. Então, quer dizer, eu tenho que deixar, eu separo da minha ex e já começo a morar com a outra. Eu saio de uma situação e já, pum, já caio de paraquedas na outra já. Esse é o tipo de relacionamento que se eu fosse atender a sua namorada, a sua namorada mandaria um e-mail para mim falando, André, eu estou me sentindo usada. Seria mais ou menos os termos que a sua namorada iria usar num e-mail, numa gravação privada, por exemplo, que ela me mandasse. André, ela ficou do meu lado, estava comigo, não sei o quê. Eu senti ela um pouco estranha, mas achei que não... Perguntei, ela falou que não era nada. Aí ela me deixa e agora eu sei que ela está morando com outra. Esse seria o e-mail que a sua namorada me mandaria, provavelmente. Então, meu anjo, está vendo? Às vezes a gente, né, eu sou carente, ok, mas aí eu passo por cima de qualquer coisa, inclusive da outra pessoa, com quem eu estou. Não, não está legal? Deixa eu ser honesta com ela. Não está legal. Tem como a gente melhorar? Tem como a gente salvar esse relacionamento? Não tem? Então, beleza. Então, vamos terminar. Do que eu simplesmente, né, e reencontro uma pessoa, começo, fico chorando de saudades, mesmo estando casada, né, fico chorando de saudades aqui pela pessoa, quero que ela venha morar comigo, e aí, se ela topa de vir morar comigo, eu, tchau, bem, não quero mais você, a gente não é feliz, não dá mais certo. Assim. Não, não é certo agir desse jeito, não, gente. Não, não é legal. Então, primeiro a gente tem que resolver as nossas questões e a gente tem que ser muito transparente. Não está legal, não está dando certo, então eu resolvo isso aqui. A gente, na verdade, vai levando, então quer dizer, eu estou escorado na minha esposa, na minha namorada, estou escorado nela, não está legal, eu não sou feliz, mas estou escorado aqui, né, bem. Eu não sou feliz aqui, mas estou escorado aqui, por isso que eu digo, carência. Né? Ai. Né? Então, eu não sou feliz, mas pelo menos ela está do meu lado, né, eu estou com alguém. Olha, olha a posição da vítima. A vítima, a vítima, a vítima, a vítima, pelo menos tem alguém do meu lado, né, eita. Vamos deixar essa vítima, vamos sair dessa, vamos assumir a vida. A vida é única, para a gente ficar com essas coisinhas aí, ficar numa situação que não me faz bem, aí fico procurando uma outra, então. Eu tenho certeza que essa pessoa vai me fazer feliz. Ah, essa pessoa vai me fazer feliz. Estão entendendo? Eu não estou feliz com a minha namorada, então eu preciso achar alguém que vai me fazer feliz. Eu não estou feliz, eu saio do relacionamento e eu vou ser feliz. Do que ficar procurando alguém que me venha fazer feliz. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.